Ei, você que está assistindo, já entrou no meu server no Discord, não? Eu tenho entrado imediatamente. Olá pessoal, hoje vamos dar aquela trolladinha na nossa equipe, para não perder o costume, não é mesmo? Olha só galera, achei uma mulher aqui, vou falar com ela. Oi minha linda, tudo bem? Eu vou dar um bocaletado na sua cabeça. É pessoal, eu acho que eu conquistei ela. Cheguei aqui no meio, e vamos ver se eu consigo derrubar alguém. Cara, não faça isso. Mas quem vai me impedir? Eu mesmo. Entrei em outra partida, porque aparentemente eu me lasquei. Só aparentemente mesmo. Olha só galera, o Steve vai mostrar para nós uma jogada sensacional. Cara, depois dessa jogada, me desculpe. Mas você mereceu. Vou fazer uma trepezinha aqui para ver se os caras caem, e nem dá para perceber que eu estou aqui. Como vocês podem ver, eu estou praticamente invisível. Cara, posso te fazer uma pergunta? Pode não. Mas mesmo assim eu vou te perguntar, meu filho quer bolacha? Me dê, papai. Chegou um cara aqui, mas já consegui derrubar, e o maluco do meu time está se aproximando. Ué, mas como assim eu ganhei? Entrei em outra partida aqui, e já vou tampar os malucos lá embaixo para eles ficarem presos. Olha só galera, tem um cara lutando com a nossa equipe. Vou lá tentar ajudar eles e meter aquele congo insano. E agora Giovanni? Eu tenho uma bola de fogo aqui, vamos testar para ver o que ela faz. Ela deve ser muito útil, e deve dar um dano absurdo. Deixa eu usar ela para nós descobrirmos. Estou correndo atrás do maluco aqui para já conseguir dar aquela eliminada nele. E já vou aproveitar para tampar o maluco aqui. Eu duvido que agora ele consiga escapar. Tem uns caras aqui na frente. Já vou ir neles para tentar eliminar os malucos. E o cara aqui está vindo muito seco. Eu não vou perder essa oportunidade de ouro. É pessoal, eu acho que eu me lasquei um pouco. O último cara está aqui, e ganhamos. E pessoal, quem assistiu até aqui comente macaco. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, e deixar o like para fortalecer. Então é isso e falou. E aí